E aí Biel, e aí Biel Mix, tá ligado? Vai vendo Nós tá como na quebrada, moleque? E para lá e para cá vamos acelerando Deus está sempre a bordo e por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Nós leva elas pra cama e chama no grau Joga o meu boné pra trás, o pisante tá demais Nossa senhora, olha a verma do garoto Uma gostosa só na trás, da meia meia que vai Tirar de gíria, atormentar o bairro todo Capacete no cotovelo, no sorriso aparelho As tatuagens deixam o moleque chave E no conversível vermelho, nós só tá com as modelos Deu meia noite, vrum, I love night É, desse jeito meu bom Entra no meu jogo, que eu faço pegar fogo Tem só um tempo todo e só tem um vitorioso Não perde e ganha, nós bate e apanha Eu sou insistente, eu vou e quem quiser Vem neném Vem neném, 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 vem, vem neném Com papai pode vir, vem sem medo Papai patrocina, papai dá dinheiro Papai tem carrão, papai tem motão Papai é daoro, papai é sangue bom Tamo junto, vai segurando Deitada na areia, lembro uma sereia Deita na minha cama em noite de lua cheia Sei que você gosta na hidromassagem Rebola de costa que eu piro na tatuagem Vou passar bronzeador no seu bumbum Tô sem ar, imaginando ele nu Vou pôr GG grande que me deixa louco Pra me concentrar preciso de água de coco Tá ligado? Vamos que vamos E sente a potência do som Especialista, cara, sangue bom E que luta pelo progresso Passa uma cota só no sofrimento Tamo injuriador Infelizmente ficou revoltado Agora é só curtição E aí, Belmic, tamo junto Olha o som Que invade as mentes Detona cantando Nós extrapola Tudo de bom Eu tô nas pistas Tiaguinha, moleque Moleque zica Vai segurando Que o bagulho tá esquentando Que Deus em primeiro lugar Antes de tudo, ele que é o nosso bem Então que Deus abençoe todas as famílias Em nome do Senhor, amém Vamo lá Deus em primeiro lugar Antes de tudo, ele que é o nosso bem Então que Deus abençoe todas as famílias Em nome do Senhor, amém É, se liga meu bom Ó Existem milhares de MCs Procurando o seu espaço Mas só estoura aqueles que são diferenciados Muitos vão por emoção Quer fama pra pegar mulher Mas é no palco ao vivo Que você vê quem é e quem não é Rima qualquer um Rima é só questão de treinamento É através da melodia que você expressa o seu talento Tem que ter autoestima com o público Saber o que está cantando Saber passar tua mensagem através da música e se expressando E as pessoas que escutam o funk Diz que não tem conteúdo Para escute o meu não se passa de tolo, você não é surdo E as pessoas que escutam o funk Diz que não tem conteúdo Para escute o meu não se passa de tolo, você não é surdo Eu amo o funk Eu vivo do funk Eu amo a música porque tá no sangue Eu não canto por fama Nem pra pegar menina Se eu pudesse eu cantava de graça Mas fazer o que é o que sustenta a família Ave Maria Essa é monstro, hein, moleque? Visão, vai vendo Vem minha gata Vamos pra balada Eu quero ver tu sacudindo A chaca desce até o chão Assim tá bom demais Mas desse jeito Minha mãe Razão da minha vida Tamo junto É E manda matar os bois Pega as tazes e põe champanhe E hoje é um dia especial Aniversário da minha mãe Vou me encerrar de uma forma linda E pedindo aquela paz Para todas as famílias E aí, B.O.Mix Tamo junto, molecote Ó O funk pede paz Pra todas as famílias O funk pede paz Pra todos os irmãos O funk pede paz Pra todas as crianças Do nosso Brasil Do nosso Brasil O funk pede paz Pra todas as famílias O funk pede paz Pra todos os irmãos O funk pede paz Pra todas as crianças Do nosso Brasil Tamo junto, moleque